E aí, beleza? Em uma Alemanha distópica, tudo é controlado pela maligna família Wanderkoy. Uma vez por ano, a chefe da família, Hilda, reúne 12 cidadãos que ela não gosta para participar do abate, onde todos os participantes são mortos ao vivo na TV. Boy é uma criança que leva uma vida bem simples com sua mãe excêntrica, que parece fazer parte da resistência, e sua irmã Mina. Os irmãos passam o tempo juntos no fliperama ou assistindo TV enquanto comem cereal. Às vezes, Mina faz planos malucos para o futuro, como roubar um banco para fugir dessa cidade horrível. Ela também gosta de mostrar o dedo do meio para a estátua de Hilda com a mão. Infelizmente, os irmãos são escolhidos para o abate e Boy tem que ver sua família ser morta por Hilda. Ele também se machuca e é deixado para morrer na selva. Logo, o xamã o encontra e cuida dele, embora uma lesão seja permanente. Boy agora é surdo e mudo. Ele nem lembra mais como era sua voz, então usa a narração de seu videogame favorito em seus pensamentos. A partir de então, o xamã começa a treinar Boy para que um dia ele possa matar Hilda e se vingar. O treinamento inclui artes marciais, força como empurrar a cabeça de uma estátua morro acima e treinamento com armas. Boy regularmente é enterrado na lama e usa um bambu para respirar, comendo os insetos que descem pelo bambu. Se ele sair da lama cedo demais, o xamã o repreende e enterra de novo. Boy também faz todas as tarefas de casa e anda com seus únicos amigos, dois besouros. O xamã cultiva sua própria comida, mas não é muita o que frustra Boy. Algumas noites, o xamã usa drogas que fazem Boy alucinar e revisitar suas memórias antigas para não esquecer seu objetivo. Mas na maioria das vezes, ele vê coisas loucas ao seu redor. Boy às vezes visita a cidade para praticar leitura labial e quando alguém o incomoda, ele mostra um papel explicando sua situação. Ele também continua vendo Mina por toda parte, porque não consegue seguir em frente. Com o passar dos anos, Boy leva seu corpo ao limite e cresce, tornando-se um jovem forte, enquanto o treinamento fica mais difícil. Um dia, durante mais um treino, ele agarra o xamã e está prestes a derrotá-lo. Mas, nesse momento, ele se distrai com outra visão de Mina. O xamã aproveita a chance para vencê-lo e conclui que ele ainda não está pronto. Depois, Boy tenta meditar para fazer a alucinação de Mina desaparecer, mas não funciona. Na próxima vez que vai à cidade, Boy nota uma florista fofa que lhe dá uma flor e sorri de forma insinuante. Infelizmente, o momento doce é interrompido pela chegada dos soldados do governo, que começam a perseguir pessoas para reunir doze para o próximo abate. Enquanto todos entram em pânico e correm sem rumo, Boy se esconde e vê Gideon e Glenn se juntarem aos soldados. Eles fazem parte da família Vanderkoi e vê-los desencadeia uma memória em Boy. Quando era criança, ele e Mina viram Gideon entrar em sua casa para matar um rebelde. Depois de reunir todas as pessoas na praça, Glenn faz um discurso para anunciar os doze escolhidos. Ele começa a assediar uma família pobre e uma mulher na multidão o insulta por isso. Então, Glenn a mata. Isso faz a multidão enlouquecer e Gideon chama a executora-chefe June 27 para resolver a situação. Ela imediatamente cuida de um homem com um machado, cortando seu braço antes de matá-lo. Então, ela começa a matar todas as pessoas que reclamam, enquanto seu capacete mostra palavras diferentes para acompanhar seu discurso. Boy observa enquanto suas memórias traumáticas são ativadas, mas o xamã o impede de ajudar porque ele ainda não está pronto. No fim, restam apenas seis pessoas para o abate. E Glenn repreende June 27, que se recusa a sequestrar crianças. Após uma discussão em linguagem de sinais, Boy desobedece o xamã e começa a correr pelos telhados para alcançar o inimigo. O grupo agora está preso no trânsito, então Boy se esconde atrás de um dos carros e entra no porta-malas junto com um cadáver. Mais tarde, em um armazém, Boy sai e vê Melanie repreender seus parentes por pegarem apenas seis pessoas em vez de doze. Ela então manda Gideon pegar seis pessoas na rua para completar o grupo. De repente, Boy vê a alucinação de Mina ao lado dele e começa a discutir com ela na mente, perdendo o rastro do inimigo. Ele começa a se esgueirar pelo armazém enquanto a Mina falsa avança brincando de ninja. Esquecendo que ela não é real, Boy a derruba para salvá-la de um carrinho que se aproxima e é visto por Glenn, que manda os guardas atrás dele. Boy corre para esconder Mina em um armário e rouba uma arma, mas lembra que o xamã lhe ensinou que ele é a arma. Pronto para a vingança, Boy sai e começa a lutar com os soldados corpo a corpo usando seus socos poderosos, uma faca e as próprias armas dos soldados para matá-los um por um. Quando os soldados abrem fogo, ele usa um corpo como escudo e um escravo chamado Bacho joga uma arma para ele, mas ela está sem balas. Depois de pegar uma arma melhor do corpo, Boy atira em alguns soldados e corre para se esconder com Bacho, que se oferece para ajudar a matar Hilda se Boy o libertar de suas correntes. Boy atira nas correntes para quebrá-las, depois volta à luta, matando mais e mais soldados, enquanto Bacho se esconde atrás de um carrinho. Um a um, cada inimigo cai diante das habilidades incríveis de Boy, mas há um soldado que se recusa a morrer. Boy continua lutando com ele e eventualmente prende sua mão em uma máquina para impedi-lo de se mover mais. No entanto, o soldado simplesmente puxa e deixa seu braço para trás para lutar com Boy novamente. Dessa vez, Boy corta suas pernas para finalmente pará-lo. Bacho celebra a vitória, mas Glenn de repente abre fogo contra eles. Ele erra os tiros e Bacho revida acertando-o na perna. Boy se prepara para matar Glenn, mas Bacho lembra que podem usá-lo para obter informações. Glenn é interrogado e explica que Hilda tem uma festa em sua mansão todos os anos antes do abate. Ele até se oferece para ajudar, mas Bacho deixa cair uma bigorna na cabeça de Glenn para matá-lo. A dupla sai do armazém e Boy nota uma sombra, observando de longe. Bacho o leva ao esconderijo secreto da resistência, mas está vazio. De repente, Boy é surpreendido por Benny, que abaixa a arma quando Bacho menciona que Boy está do lado deles. Benny explica que os soldados vieram pelos rebeldes e mataram todos, menos ele. Como Benny fala, um dialeto estranho, Boy tem dificuldade em ler seus lábios. Bacho descobre que sua namorada também está morta e tem um colapso, então Boy o conforta. O time faz um plano para se infiltrar na festa, mas Boy continua se distraindo com Mina e as memórias de sua infância. Na verdade, ele ainda tem o desenho que Mina fez quando criança. Quando Bacho e Benny explicam o plano final para Boy, ele não entende nada e até acha engraçado, mas concorda porque Mina lhe diz para fazer isso. Depois de pegar algumas armas, eles saem em uma van e chegam à mansão. Eles nocauteiam alguns guardas e até um chefe, cuja roupa Boy usa para entrar na festa. Boy não sabe realmente o que os chefes fazem e anda desajeitadamente pela casa, até se distrair com macarons, que ele nunca tinha experimentado antes e estava uma delícia. Mas Bacho, que está usando uma roupa de guarda, o vê e lembra que ele deve voltar ao trabalho. Vendo Hilda por perto, Boy fica sedento por vingança e decide agir como chefe. Ele vai para a cozinha e tira o uniforme. Então, os outros trabalhadores começam a lutar com ele. Usando um ralador de queijo, Boy corta a pele deles das maneiras mais horríveis para matá-los. Depois, ele pega uma faca de açougueiro e vai para o salão de jantar, onde corta a garganta de um guarda, antes de pular na pessoa na cabeceira da mesa, decapitando-a. Boy comemora por ter matado Hilda, mas logo descobre que matou a pessoa errada. De repente, Gideon aparece com um monte de guardas e explica que as pessoas na mesa são atores, porque todo ano esperam membros da resistência burros. Boy pula em Gideon para fazer dele refém com sua própria arma, mas June 27 o atinge por trás e ele acaba deixando Gideon escapar. Uma luta feroz começa entre June 27 e Boy, com eles trocando golpes por toda a sala, usando qualquer objeto ao alcance. Enquanto rolam para fora da sala de jantar, Boy acerta um bom golpe e tira o capacete de June 27. Mina então aparece e diz que a mulher é bonita, distraindo Boy. E isso dá a chance para June 27 empurrá-lo pela grade e nocauteá-lo. Boy, inconsciente, começa a ter pesadelos sobre o passado. A execução de sua mãe e irmã, o regime cortando sua língua e sendo pendurado em uma árvore. Ele se lembra de que o xamã o salvou e o levou para a selva, pronto para treiná-lo para a vingança. Quando Boy acorda, está amarrado a uma cadeira e June 27 está socando-o, enquanto pergunta onde encontrar o xamã. Boy faz a boca dizer um palavrão, fazendo com que ela jogue um machado bem perto de sua cabeça. Gideon a faz sair porque ele assumirá apenas para anunciar que está cansado de toda a tortura e do abate. Ele oferece um cigarro que Boy come, enquanto explica que Hilda não é mais a mesma, porque passou anos em um bunker, ficando paranoica e assassina. Gideon sabe que não estão mais matando inimigos, apenas pessoas inocentes. Ele jura que pode acabar com tudo se Boy entregar o xamã, mas Boy se recusa a cooperar e Gideon o golpeia. Nesse momento, Melanie chega e pinta os lábios de Boy, enquanto anuncia que ele será a estrela principal do abate. Momentos depois, Boy está amarrado no estúdio e com um colar de choque. Ele pergunta a alucinação de Mina, porque ela não o deixou matar June 27, mas a garota não sabe. Logo, o show começa e Hilda aparece, mas em vez de ler o teleprompter, começa a divagar em óbvia paranoia. Quando vê uma sombra na plateia, ela puxa uma arma, então Melanie manda os guardas levarem Hilda. Nesse momento, Boy se lembra de que Gideon escondeu um bisturi em seu bolso, então ele o tira para começar a cortar as cordas. Enquanto isso, Melanie anuncia que o abate deste ano terá um tema de Terra das Maravilhas do Inverno, com mascotes de cereais e elfos demoníacos. Um monte de pessoas disfarçadas entra e começa a matar os 12 participantes de maneiras horríveis e criativas, cobrindo a neve falsa com muito sangue. Um dos assassinos tenta atacar Boy, que usa apenas suas pernas para derrubar o agressor em segundos. Então, ele finalmente se liberta e se dirige ao palco, mas Melanie ativa seu colar de choque para derrubá-lo. Quatro elfos imediatamente o agarram e o seguram para que o Homem-Body o mate, mas o cara usa seu martelo para acertar um elfo em vez disso. Os outros elfos mal conseguem reagir antes que o Homem-Body rapidamente os mate também. Quando ele remove a cabeça de Body, revela-se ser baixo. Nesse momento, Benny invade atirando e a multidão entra em pânico. Melanie encerra a transmissão, enquanto Gideon observa com um sorriso. Enquanto a multidão foge do estúdio, Benny continua a atirar em qualquer inimigo restante. E baixo explica a Boy como eles se esgueiraram, usando os uniformes dos soldados para encontrá-lo. No entanto, quando Benny assume a explicação, Boy mais uma vez tem dificuldade em ler seus lábios e imagina o que aconteceu com detalhes engraçados, como flores e animais estranhos. Então Benny dá a Boy um soco inglês que dispara balas quando ele ataca alguém. O trio volta à ação, facilmente matando qualquer inimigo que ouse enfrentá-los. Atrás das câmeras, Melanie percebe que Gideon planejou isso e aponta uma arma para ele quando ele tenta sair. A luta continua e Boy enfrenta um mascote pirata de cereal com um soco inglês e também uma cenoura de um boneco de neve. Logo, ele fica sem balas, mas Benny joga um carregador para ele e ele recarrega e atira no rosto do pirata ao mesmo tempo. Nesse momento, Boy vê Mina que está assustada com esse lado dele. Melanie tenta aproveitar a chance para atirar nele, então Benny o derruba para salvá-lo e acaba sendo baleado. Baixo revida e faz Melanie se esconder enquanto Benny morre nos braços de Boy, dizendo algo que Boy não consegue entender. Melanie se esgueira e também atira embaixo antes de tentar novamente com Boy. Ele corre para o palco e usa um mascote de abacaxi como escudo, rolando-o para derrubar Melanie e capturá-la. Boy amarra Melanie a uma cadeira e empurra uma câmera em direção a ela, matando-a instantaneamente. Então ele verifica Baixo que está vivo, mas muito fraco. Ele ainda quer lutar, então a dupla segue pelo corredor e encontra mais guardas. Enquanto Baixo começa a ter dificuldade para andar, Boy continua matando cada homem em seu caminho, enquanto suas memórias lembram da morte de sua família, alimentando sua sede de vingança. Vários minutos de violência depois, todos os guardas estão mortos e Boy sai do transe para descobrir que Baixo morreu por causa de seu ferimento. Perto dali, Boy encontra Gideon, que também foi baleado por Melanie. Com suas últimas forças, Gideon dá a Boy um cartão de acesso para o bunker de Hilda. Quando Boy se prepara para matá-lo por misericórdia, Mina aparece para fazê-lo parar. Boy finalmente diz a ela que ela está morta e que ele não precisa dela. A alucinação desaparece e Boy mata Gideon. Em seguida, Boy entra no elevador e Hilda aparece na tela, dizendo que ele vai morrer por nada. Boy mostra o desenho de Mina para dizer que está fazendo isso por ela, fazendo Hilda desligar. O elevador o leva ao bunker e quando as portas se abrem, os guardas não atiram. June 27 leva Boy para a sala principal, onde ele vê algumas pinturas da família que incluem ele e Mina quando crianças. Hilda corre para abraçá-lo e pede desculpas por não reconhecê-lo, revelando uma grande notícia. Boy e Mina são, na verdade, filhos dela. Enquanto ela explica o que aconteceu, Boy começa a lembrar da verdade. Ele havia participado do abate, mas não como vítima, e sim como participante. As verdadeiras vítimas eram o xamã, seu filho, uma mulher que ele pensava ser sua mãe e a filha dela. Hilda forçou Boy a disparar a arma para matá-los, mas Boy só conseguiu matar as crianças e a mulher antes de ter um colapso. Seus tiros ficaram erráticos e todos entraram em pânico, permitindo que o xamã fugisse. Dominado pela culpa, Boy correu para a selva para chorar sozinho. O xamã o encontrou e começou a estrangulá-lo, mas parou quando teve uma ideia. Ele sequestrou o garoto e começou a lavar seu cérebro para mudar suas memórias. Ele até machucou Boy, convencendo-o de que eram feridas do governo. O xamã cortou a língua de Boy e queimou suas orelhas para torná-lo mais controlável. Voltando ao presente, Hilda termina a história dizendo que Boy tem matado seus tios e tias. Ela também revela que June 27 é, na verdade, Mina. Enquanto Boy cai de joelhos em choque, Hilda pede uma prova de que seu filho ainda está lá e dá um tapa em Boy quando ele não reage. Ela conclui que esse não é mais seu filho, então ordena que Mina o mate. Acreditando que Boy não é mais seu irmão, Mina começa a espancá-lo e pega seu machado para matá-lo, mas ela para quando Boy levanta a mão. Lembrando do dia com a estátua, Mina se vira e mata a mãe. Outro membro da família ativa um alarme e os irmãos correm para se esconder enquanto os soldados abrem fogo. Eles roubam algumas armas escondidas e correm pelo corredor, onde começam a lutar contra todos os soldados que aparecem. Juntos, eles formam uma equipe incrível e facilmente matam qualquer um que ouse enfrentá-los. De repente, três guardas chegam com armas pesadas e Mina é ferida. Felizmente, ela está bem e se junta a Boy novamente para enfrentar outro soldado, usando-o como escudo para correr pelo corredor. Eles chegam até o cara com a metralhadora giratória, que Mina derruba enquanto Boy usa suas próprias armas para matá-lo. À medida que mais soldados chegam, os irmãos correm para o elevador para escapar. Mina explica que esteve procurando por ele todos esses anos e só machucou as pessoas porque achava que tinham machucado ele. De repente, o elevador é chamado para outro andar e quando as portas se abrem, eles veem o xamã. Usando a linguagem de sinais, o xamã diz a Boy para matar Mina porque ela também faz parte da família maligna. Mas Boy se recusa, Mina rapidamente ataca o xamã e acerta alguns golpes, mas ele facilmente a domina. Quando está prestes a matá-la, Boy o atinge para fazê-lo soltá-la. Então, os irmãos atacam o xamã juntos, mas o xamã é incrivelmente rápido e ataca usando as habilidades de artes marciais, causando ferimentos terríveis nos irmãos. Ele também dá uma cabeçada em Mina para destruir seu capacete e machucá-la com os cacos, fazendo-a sangrar bastante. Agora, Boy tem que lutar sozinho contra o xamã e, após alguns movimentos, ele rouba o colar do homem para cortá-lo várias vezes com ele. Enquanto joga o xamã por toda a sala, ele acidentalmente deixa o colar cair e o xamã o pega de volta para cortar a perna e o braço de Boy. Boy agarra as mãos do xamã e, com a ajuda de uma visão de seu eu mais jovem, ele empurra o colar para finalmente matar seu mentor. Após gritar de dor física e emocional, Boy verifica Mina e confirma que ela está viva. Ela quer que ele escape, mas ele a pega e eles saem juntos enquanto Boy lembra dos dias no fliperama, mencionando que é melhor ter um Player 2. Algum tempo depois, os irmãos estão em um prédio abandonado comendo cereal como nos velhos tempos. No entanto, sabem que essa paz é apenas momentânea. Terminando assim, Boy Kills World, filme de ação e thriller de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis! Fui!